Ao vivo vamos conversar agora com Helder Rocha e Tatiana Sampaio que vão falar sobre a realização do texto mariano no mês de maio Boa noite Tatiana, boa noite doutor Helder Boa noite Boa noite Helder, boa noite Tatiana Boa noite Carol, é um prazer estar aqui nesse jornal Parabéns em primeiro lugar pelo jornal de vocês que conduzem com muita maestria e estão de parabéns Nossa, muito obrigada Doutor Helder e Tatiana, antes de vocês falarem sobre a realização do texto mariano no mês de maio eu vou pedir para o Marcos colocar o VT que a gente preparou em relação a devoção do texto Vamos lá Chamamos de texto a oração compreendida por cinco dezenas de ave marias intercaladas por um pai nosso e que compreendia a terça parte do rosário que antigamente era composto por quinze dezenas Porém, o texto não surgiu de uma única vez Para assumir a forma como conhecemos hoje foram necessários alguns séculos e diversos fatores foram fundamentais Por volta do ano 800 começou a surgir o costume, entre os leigos, de recitarem 150 Pai Nossos No início, os devotos usavam uma bolsa de couro com 150 pedrinhas para contar as vezes que repetiam a oração Mais tarde, começou a ser usado um cordão com 50 pedacinhos de madeira Foi a origem do instrumento que chamamos de teço Além das 50 ave marias, o texto é formado por outras orações que foram sendo agregadas ao longo do tempo A oração do credo, a oração do Pai Nosso, a oração da Salve Rainha A oração do texto, ela é bíblica A ave maria está em Lucas 1, 28 Quando o anjo diz para ela Abre, estia de graça, o Senhor está contigo É a ave maria E a Santa Maria foi criada pela igreja Porque Jesus manda a gente pedir Pedir, recebereis E a gente precisa de Deus, da ação de Deus Na nossa vida cotidiana Por volta de 1700, São Luís de Monteforte Consagrou a forma de se ler um pensamento mais longo Narrando a cena bíblica E sugerindo atitudes práticas a cada dezena de ave marias Convencionou-se chamar cada um destes pensamentos de mistério Dividido em mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos E a partir de 2002, sugerido pelo então Papa João Paulo II Os mistérios luminosos A fórmula utilizada pelo texto mariano Funciona tão bem como uma forma de oração completa e eficaz Que muitas outras orações surgiram com o formato de texto Tendo cada texto o seu objetivo e propósito O mais importante é nos colocar na presença do Altíssimo Enquanto praticamos a nossa devoção Conheça alguns destes textos Texto da Misericórdia Texto da Divina Providência Texto dos Homens Texto das Mulheres Texto da Família Texto Missionário Texto de São Miguel Arcanjo Texto Bizantino Texto das Santas Chagas de Jesus Texto Pelas Almas Texto do Divino Espírito Santo Para mim é um meio de uma intimidade maior com Deus No momento em que eu rezo o Santo Terço Ou o Santo Rosário Eu estou me aproximando mais e mais De Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo Eu estou tendo essa vida mais próxima dEle E estou também me abastecendo do Espírito Santo Me enchendo da graça de Deus Porque para mim, para que eu seja fiel a Deus A sua palavra, os seus ensinamentos Eu preciso da ação do Espírito Santo Constantemente na minha vida E através do Santo Terço isso acontece O Santo Terço é uma manifestação de fé e devoção Além de nos conduzir para a oração Leva-nos a meditar sobre os principais mistérios da redenção que Cristo nos oferece Desde criança, minha mãe sempre foi muito devolta de Nossa Senhora Então eu aprendi com a minha mãe a rezar o Santo Terço E daí com a caminhada na igreja Quando eu passei a ser católica praticante Porque eu vivi alguns anos de somente ir à missa aos domingos E aproveitar dos sacramentos também Porque batizei, crismei, fiz minha eucaristia, casei Tudo na igreja católica Usando os sacramentos Mas depois de um tempo foi que realmente eu passei a ser praticante Engajada na igreja E depois dessa caminhada eu descobri Uma necessidade maior de rezar mais E daí eu passei a rezar o Santo Terço todo dia E logo, pouco tempo depois, o Santo Rosário E é uma oração que é de uma grande importância Porque ela é bíblica Com a oração do Santo Rosário nós meditamos toda a vida de Jesus A sua vinda ao mundo A vida dele pública O sofrimento e depois a glória Que foi a ressurreição e a ascensão ao céu Aonde ele está Aonde ele permanece E nós aqui esperando a volta dele Porque ele prometeu que voltaria Com o terço na mão Peço a voz Minha Nossa Senhora Por nós todos rogai Adeus Pai Vos pedimos agora Então, doutor Helder, Tatiana, Carol preparou essa matéria Antes da entrevista de vocês Para também motivar as pessoas Nossa, fiquei muito emocionada com a matéria Isso faz-me, mais uma vez, dar os parabéns Que aqui o jornal se preocupa Se prepara, né Muito bonito Parabéns Obrigada por isso Um pouco na matéria Da sensibilidade do Espírito Santo agindo dentro da igreja Você falou ali A Carol falou Antigamente eram três textos Então existia uma lacuna grande Porque o último texto falava Jesus perdido junto ao doutor da lei Encontrado junto ao doutor da lei E pulava Por mistérios dolorosos A agonia de Jesus E tinha um espaço Onde o Papa João Paulo II Por obra do Espírito Santo Institui Os mistérios luminosos O que é que ele fez? Ele contemplou a vida pública de Jesus Então existia uma lacuna E ele com muita sabedoria Por obra do Espírito Santo Ele criou Os mistérios luminosos Onde Aí sim Aí fecha Toda a vida de Jesus Desde o primeiro mistério Quando o anjo Anuncia Até a morte de Jesus Fecha toda a vida de Jesus Mas é isso A nossa Santa Igreja Que vive unidade com o Espírito Santo E foi pensando nisso Há oito anos atrás Eu vou te contar um pouco dessas Como começou o texto do meio-dia Então Não foi o Helder Mas foi alguma O Espírito Santo Que nos impulsiona A fazer isso E eu via muitas mulheres Durante o mês de maio Usando roupas brancas E aquilo De certa forma Dentro de mim Ela me trazia um desejo maior Acho que incentivado mesmo Por Nossa Senhora E eu procurei a igreja Na época O padre José Roberto José Alberto E ele me incentivou muito Vamos fazer Vai dar certo E disse Já que usam branco Pois vamos rezar Vamos nos reunir Ao meio-dia E vamos rezar E eu pude Quando a obra é de Deus Quando a obra é do Espírito Santo Ela vai Quando a obra é humana Ela fica pelo meio do caminho Entendeu? E a paróquia de Santo Antônio Com muita graça Acolheu bem a ideia E há oito anos Nós estamos Nessa perseverança A igreja abre as portas A celebração da missa Na abertura No encerramento E Com fé em Deus Vai ser Uma graça Novamente Durante esse ano É isso mesmo Foi E é uma experiência Que quem está lá Eu acompanho Há oito anos Graças a Deus Fui convidada Pelo Helder O Helder Tia Creuza E a Julene E aí a gente vê A necessidade que a gente tem De se encontrar em comunidade Também Que na palavra de Deus Diz-se onde dois ou três Estiverem reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Aí ano passado Nós não pudemos fazer Esse encontro Em comunidade Em função da pandemia Mas graças a Deus Esse ano nós vamos estar Novamente os 31 dias Aqui na Igreja Catedral Rezando o Santo Terço Então é um convite Que a gente faz assim Muito especial Assim a cada um Que está nos assistindo agora Que está nos ouvindo Também pela rádio Boa Notícia Você que mora longe Mas você um dia Pode estar aqui na cidade E ao meio dia A Catedral Estará de portas abertas Respeitando Todos os protocolos sanitários Nesse momento Que nós estamos vivendo Nessa turbulência Que nós estamos vivendo E nós temos que nos buscar Mais e mais Para poder a gente Passar por esse tempo Sã E aí é buscando A oração Buscando Jesus Que a gente pode passar Por tudo isso Então Amanhã Dia 1º Nossa programação Vamos adiantar Um pouquinho o texto Porque Devido a miss 11 horas Oração do texto A meio dia A grande abertura Do mês mariano Mês de Maria Mês de Nossa Senhora Todo mês É mês de Maria É Mas nós como católicos Nós somos criados assim As nossas mães Nossas famílias Sempre nos criou assim Que o mês de maio É o mês de Maria Então vamos fazer A grande abertura E durante Todo mês Celebrar A oração do texto Ao meio dia De segunda A sábado Ao meio dia E domingo Logo após A missa Das nove horas Mais ou menos Dez, dez e meia A gente reza o texto E outra coisa É que nós temos As imagens Peregrinas São três imagens Que a cada dia As pessoas Levam para suas casas Então a imagem Sai meio dia Passa vinte e quatro horas Na sua casa Onde você deve Se reunir com sua família À noite Fazer oração E no outro dia Ela volta para a igreja Para visitar outra família Nós vimos ali Tatiana Na reportagem Que cada texto Tem um propósito Qual é o propósito Desse texto Desse ano No mês de maio Bem, esse ano O nosso propósito Maior Erasmo É pelo fim Da pandemia Nós estamos vivendo Momentos muito difíceis Muitos familiares Perdendo seus entes queridos Nós perdemos amigos Cada um de nós Com certeza Tem uma história A contar Dessa pandemia Quantas pessoas Estão nas UTI Os hospitais A nossa regional Aqui O nosso hospital regional Tem mais Acho que uns três meses Que está com a UTI De 100% Graças a Deus Aqui a gente Nós passamos A frente Eu parabenizo Toda a equipe Da saúde Que tem trabalhado Com afinco Com toda a administração Tem feito isso A gente está É a olhos nus A gente vê Mas nós precisamos Também do nosso espiritual Alimentar também O nosso espiritual Nos cuidarmos Com as proteções sanitárias Mas o nosso espiritual Precisa também Ser alimentado Então com certeza O nosso maior propósito Nesses 31 dias No mês de maio Rezando o Santo Terço É pelo fim da pandemia E nós temos a certeza Que muitas bênçãos Serão derramadas Em nossa cidade E no mundo inteiro Lembrando que as pessoas Que forem Estar participando Da reza do texto Da celebração Estarem indo de máscara Se cuidando Vai ter todo um cuidado Sim, sim Nós teremos Como a igreja Já está aberta Nas nossas missas Nas santas missas Mas mantendo O distanciamento Com máscara Com álcool gel Tudo isso A gente não pode Deixar De estar Mesmo a vacina Graças a Deus Está chegando Mas nossos cuidados Nós ainda vamos ter Por um bom tempo Então o uso de máscara E o distanciamento E o álcool gel E o lavar as mãos É o essencial Também A gente convida A toda a população Que está nos ouvindo Que nós vamos entrar A partir de amanhã No retiro espiritual Um retiro que vai durar 31 dias Sempre a meio dia Em oração Porque O problema Que você estiver passando Confie em Nossa Senhora Confie em Maria Que ela irá passar à frente De qualquer problema O grande educador Padre Ângelo Educador do Colégio São Pio X Logo que Saiu de Bals Em 1976 Mudou para São Paulo E ele Visitava muito Os presídios Em São Paulo E perguntavam Sempre para ele Você não tem medo Daqueles presídios Você não anda Em São Paulo Sozinho Não tem medo De ser assaltado Não Porque eu ando armado E tem uma metralhadora De 59 tiros Você tem uma metralhadora Tenho Aí ele puxava do bolso Um texto Foi um grande padre Devoto Nossa Senhora da Conceição Homem de oração Do texto Eu duvido Uma pessoa Que reza o texto Pelo menos o texto Que o ideal seria o rosário Que tem uma vida conturbada É um desafio Que Nossa Senhora Faz para cada um de nós Quer ter paz No teu casamento Quer ter paz No teu trabalho Quer ter paz Na tua vida Faça essa experiência Entre com nós Nesse retiro Isso A partir de amanhã Se você não pode Uns 31 dias Mas vai O máximo de vez Que você puder Porque Tudo pode ser mudado Através da oração Isso é palavra de Deus Não tem outra coisa Nós podemos Nos levar Dessa pandemia Como? Através da oração Eu digo sempre Deus já está agindo Uma vacina Demora 10 anos Para ser liberada Mas já estamos Nos vacinando Estamos avançando 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 Hoje São Luís É a segunda capital Do Brasil Mais vacinada Onde as pesquisas Dizem que o Maranhão Sempre está lá atrás De tudo o Maranhão Ou pior E nós estamos Avançando Que louva a Deus Chega em outubro Chega em novembro Com todo mundo vacinado E a gente pode Respirar E voltar a viver E clamando A Nossa Senhora Clamando a Deus Pela essa libertação Pela essa cura E através da oração Que a gente vai conseguir As coisas E tudo Na vida da gente Merece um sacrifício Com certeza Com sacrifício Você consegue Então você pode Fazer esse sacrifício Ao meio dia Você sai do seu trabalho Ao meio dia Passa Meia hora A gente termina O texto Dá tempo Para você Voltar Almoçar E ir para casa Então a gente Vai ficar muito feliz Em ver você Lá conosco Então você Que está nos acompanhando Pela rádio Pela TV Pelas redes sociais Não perca Essa oportunidade De participar Desse grande Retiro espiritual Do dia primeiro Ao dia 31 de maio Lembrando que amanhã 11 horas Tem a Santa Missa O texto Depois meio dia A Santa Missa Não é isso? Exatamente Amanhã feriado Feriado Vamos atrasar Vamos atrasar o almoço Não tem desculpa Porque o comércio Vai ser fechado Nada vai funcionar E é o momento De nos encontrarmos Na igreja Aí nos outros dias De segunda a sábado Meio dia e domingo Depois da Santa Missa Tatiana, doutor Helder Muito obrigado Pela participação de vocês E esperamos Que todos compareçam Aí no texto Nós agradecemos A oportunidade De estar aqui E vocês também Possam também Participar conosco Lá Muito obrigada Uma boa noite Muito obrigado Pela oportunidade E convidamos também Fazer uma matéria Cumprir durante o mês Para a gente estar Sempre fortalecendo A fé do nosso povo Com certeza